Olha, uma neta, uma neta, bateu tanto em uma avó que a avó acabou falecendo. E tem na linha o delegado de polícia, Jorge Eduardo. Delegado, boa tarde para o senhor. Quais são os detalhes que o senhor tem, então, sobre esse lamentável crime? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, esse fato ocorreu entre os dias 3 e 4 de janeiro. As agressões ocorreram no dia 3. A polícia foi acionada, que houve denúncias já no dia seguinte, no dia 4. As assistentes sociais do município de Nossa Senhora de Lourdes também foram acionadas no dia seguinte. Verificaram que havia agressões físicas na Senhora Maria Augusta e na Senhora Esther Maria. Duas senhoras que eram filhas, mães e filhas, certo? No momento, não se pôde perceber quem faria as agressões, porque a neta, que foi a pessoa presa no dia de hoje, na manhã de hoje, negou os fatos no momento. A avó, a senhora Esther, também negou o que tinha acontecido. Não informou o que havia acontecido, sabe demais? Sim. Então, não teve como a polícia fazer alguma prisão naquele momento. Posteriormente, no dia 8, na segunda-feira, houve a morte da senhora Esther Maria no Hospital Regional de Propriá. E aí, surgiram várias denúncias de que essas agressões teriam causado a morte e teriam sido cometidas pela neta. Foi uma garota de 23 anos, chamada Patrícia dos Santos Lisboa. Então, a polícia civil foi acionada, começou a investigação, várias pessoas foram ouvidas, documentos foram colhidos, documentos do hospital, relatórios médicos. E se verificou que havia uma série de agressões que ocorreram não só no dia 3, mas também em momentos anteriores. E aí, uma série de crimes, ela vai responder. Porque há relatos de cárcere privado com relação à mãe e à avó. No caso, só esclarecendo a todos, residiam no mesmo local. Um filho de 2 anos de idade, a garota Patrícia, que está presa, de 23 anos, a mãe de Patrícia e a avó de Patrícia. Mas ela mantinha, delegado, por favor, ela mantinha, ou seja, a neta, ela mantinha sob cárcere privado a própria mãe e a avó? Sim, sim. Elas iriam sair de casa e ela não permitia. E o motivo das agressões que ocorreram no dia 3, foi justamente o fato de ela ter chegado em casa, e a mãe não está, naquele momento, na casa. E, quando ela chegou, ela afirmou que, por conta de a mãe não estar, no momento que ela chegou, que ela iria beber o sangue da mãe. Olha, nós estamos mostrando aqui agora a foto de Patrícia, 23 anos de idade, e essa que é acusada de ter mantido sob cárcere privado, ou seja, dentro de casa, sem permitir que saíssem da própria casa, a mãe dela e a avó, a mãe e a avó, e que está presa, presa hoje de manhã. Ela, o episódio, todos esses episódios ocorreram em Nossa Senhora de Lourdes, o cárcere privado e, também, as agressões contra a avó, que acabaram vitimando fatalmente a própria avó, que não resistiu às agressões, que não ocorreram apenas uma vez, como bem está dizendo o delegado Jorge Eduardo. A Patrícia, a neta, ela confessa o crime? Ela não confessou para ouvir, né, entendeu? Ela, na verdade, não informou, não relatou nada, disse que não iria falar, que não iria responder as acusações, então, exerceu o direito de não falar nada, entendeu? E não são só essas acusações de marco. Também existem acusações de apropriação das aposentadorias, e ela receberia as aposentadorias e não repassava, e não utilizava para o bem-estar das duas senhoras, da mãe e da avó, entendeu? Inclusive, raça de maus-tratos com o filho dela, de dois anos de idade, com a mãe e com a avó, falta de higiene pessoal, falta de fornecimento de alimentos, ela não fornecia os alimentos, não comprava alimentos, quando ela desejava se alimentar, ela comia algum lanche e deixava todos sem a alimentação básica, sem a alimentação da residência, entendeu? E depois da morte da senhora, da avó, ela saiu da cidade nacional de Lourdes, foi procurada em vários momentos, e não foi localizada. Apareceu somente na noite de ontem, após várias dirigências da polícia civil. Mas ela participou do velório, do sepultamento do corpo da avó? Não participou do velório, inclusive a avó ficou cerca de cinco dias internada no hospital regional de Propriá, sem nenhum acompanhamento, entendeu? Ela não visitou, quer dizer, ela não visitou a avó no hospital? Não, não. Meu Deus do céu, mostra aí a foto da avó, por favor, mostra agora a foto da avó, essa senhora que morreu porque foi espancada, levou burro, levou tapa, foi espancada barbaramente pela própria neta, olha aí ela aí, exatamente essa senhora que aí está, meu Deus do céu, o muro está virado. Mas eu pergunto ao delegado Jorge Eduardo, com quem estou conversando, delegado de polícia Jorge Eduardo, mas pelo menos ela disse, tinha raiva, se não tinha, da avó e da própria mãe? Não, ela não se manifestou em momento nenhum no interrogatório, entendeu? Com quem tinha ido a Aracaju, na casa de um amigo, tinha retornado, não especificou onde seria essa residência em Aracaju, ela tem um pai que mora em Alagoas, mas também não especificou se morava lá, se já passou alguns dias lá, qual foi a última vez que que foi até a casa do pai, entendeu? Então, ela não prestou nenhuma informação, apenas informou que depois da morte, foi para Aracaju, não, que ela foi até Aracaju e retornou apenas porque foi chamada à delegacia para ser ouvida. Ela disse que sabia que a avó tinha morrido? Não, ela sim, ela sabia, tinha conhecimento que a avó tinha morrido, sim. O que a gente acredita que tem a questão dos cuidados, ela não gostava daquilo, entendeu? E se irritava bastante, que a gente vê que ficou com a desobediência da neta para com a avó ou para com a mãe dela, entendeu? E, assim, não era total inversão de valores, onde quem tem que obedecer agora é a mãe e não a filha. É verdade. Delegado Jorge Eduardo, muito obrigado pela sua participação e um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, viu? Agradeço o espaço, estamos aqui sempre como servidor esposo para fornecer as informações necessárias, se possíveis, à população e sempre reiterando o número 181. 181, que é o disco de denúncia da SSP. Delegado, muito obrigado, um abraço para o senhor, muito obrigado, viu? Olha, o mundo está virado, né? Está virado. De vez em quando, alguém, eu respeito as convicções, as crenças, olha, o mundo vai acabar, já acabou. Está achando pouco. Aí o mundo vai acabar, já acabou. Porque o mundo acaba, quando acaba a moral, o senso moral. Quando uma neta, e aí, infelizmente, não é apenas esse caso. Isso ocorreu em Nossa Senhora de Louro, diz uma terra de gente tão boa, e tão aldeia, e tão trabalhadora, e tão correta. E aí, mantém dentro de casa, a mãe e a avó, proíbe as duas de sair de casa. Não porque estivessem doentes, não, 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 era para sair, não, aqui quem manda sou eu. 23 anos de idade, a menina, a Patrícia, a menina cujo rosto você viu, e que eu gostaria de mostrar mais uma vez, agora. Mostre o rosto dela agora, 23 anos de idade. E depois, por várias vezes, segundo a polícia, isso, olha aí o rosto dela aí, mantém aí, para o povo ver quem é. Por várias vezes, agrediu a própria avó, não se sabe se agredia a mãe. Agrediu fisicamente a avó. Da última vez que promoveu agressões físicas contra a avó, a avó não aguentou. Foi trazida aqui para, foi levada para o Hospital Regional de Proprial, e passou alguns dias internada, sem acompanhamento, sem visitas, não recebeu a visita da própria neta, a agressora, que veio aqui para Aracaju, passaram alguns dias, e agora só foi presa, porque segundo ela, soube que a polícia queria conversar com ela. Não é normal. Não pode ser normal.